Gente, essa notícia chamou bastante atenção ontem, né? E hoje o caso continua repercutindo. Seguinte, Nego do Borel empurra filho de Otávio Mesquita em treta num domingo legal. O que é que acontece, né? Pra quem não acompanha, que é tanta coisa hoje em dia pra acompanhar na internet, na TV, tá meio que na moda uma onda aí de luta, sabe? Você viu que o Bambam lutou com o Popó, e aí o Nego do Borel lutou com o MC Gui. Muita gente sabe, muita gente também não sabe. Ele levou uma sorrinha ali, um nocaute. E aí o filho do Otávio Mesquita, que é esse rapaz de azul, também lutou ali com aquele Tomás Costa, que já namorou a Larissa Manoel. Larissa Manoela, né? E ele ganhou, né? Então assim, tá meio que na moda, assim, é influenciadores, filho de pessoas famosas, pessoas um pouco mais, um pouco menos famosas, é lutarem num tipo de MMA, né? Isso gera repercussão e grana. Tanto que o Bambam ganhou uma bolada e o Popó também. E aí o que é que acontece? O Nego do Borel, ele lutou lá com o MC Gui, e a luta lá ele apanhou feio, né? E depois mostrou ele nervoso lá, ele até quebrou a TV. E aí beleza, né? O Celso Portioli convidou o Nego do Borel, que tinha lutado com o MC Gui, e o filho do Otávio Mesquita, né? E o filho do Otávio Mesquita, que tinha lutado com o Tomás Costa, tinha ganhado. Então assim, o Nego do Borel tinha perdido a luta dele, e o filho do Otávio Mesquita tinha ganhado a luta dele. Eu não sei se foi uma ideia, assim, inteligente chamar essas pessoas ali, que aparentemente já tinham conflitos, né? O filho do Otávio e o Nego do Borel já tinham uma treta entre eles. Ou a intenção foi essa mesmo, né? Convidar os dois ali, pra em algum momento gerar atrito, porque isso gera audiência, gera repercussão. Mesmo o programa do Celso dando uma boa audiência aí todo domingo. E foi o que aconteceu, né? Em determinado momento, o Nego do Borel se irrita com o filho do Otávio Mesquita, e dá um empurrão, né? E aí fica um momento assim meio que constrangedor, desconcertante ali, né? E aí o Celso Portiori separa, assim, meio que aquele sorriso, fala, ô meu Deus do céu, e fala, ô Nego do Borel, eu trouxe aqui você pra brincar. E aí depois o Nego do Borel foi no Instagram falar lá que, mais uma vez, estão me taxando aqui de violento, de uma pessoa deselegante, mas ninguém sabe o que aconteceu, que o filho do Otávio Mesquita tava provocando ele desde o camarim, e ele só tinha ido lá pra brincar, pra cantar, e depois que ele cantou uma música lá, ele voltou ali pro espaço dele, mas o filho do Otávio Mesquita continuou me provocando, e aí por causa da minha fama negativa, todo mundo acha que tudo que acontece é sempre culpa minha. Ele fez um desabafo grande lá, falando que a fama dele persegue ele de forma negativa, e mesmo quando ele não é culpado, as pessoas ficam julgando e culpando ele o tempo inteiro, e ainda criticou lá a edição do vídeo que, segundo ele, divulgaram na internet pra piorar a situação dele. E ele deixou bem claro que não, que isso é perseguição, que muitas vezes tem até racismo envolvido. Por outro lado, o filho do Otávio Mesquita falou, vocês viram a cena, vocês viram o que aconteceu, né? Ele acusou o Nego do Borel de ter levado o Thomas Costa antes da briga pra empurrar ele lá no camarim, e ele falou o seguinte, olha gente, o Nego do Borel, se ele quiser a gente resolve tudo no ringue, né? Por isso que eu fico com o pé atrás, né? Primeiro, nossa, que comportamento infantil, né? Dois marmanjos que não sabem se comportar num programa de televisão, e a resposta do filho do Otávio Mesquita é, nossa, se eu tenho um problema com você, a gente resolve na porrada, né? Que eu acho também bem infantil. E por outro lado, a gente não sabe se isso aí foi pra, de certa forma, divulgar uma possível luta entre os dois, porque a gente sabe que hoje em dia, em situações como essa, tem muita coisa combinada, né? No caso do Popó e do Bambam, eles ficaram se provocando por muitos meses, e na verdade, eles só estavam fazendo marketing pra luta deles, que gerou uma boa audiência e uma puta de uma grana. Talvez esses dois aqui estejam fazendo a mesma coisa. Se é legal ou não eu ia criar esse tipo de situação, eu já não sei, né? As pessoas consomem e cada um sabe de si. Mas a participação do Nego no Borel causou e trouxe repercussão aí na internet.